A Associação de Amigos e Pais dos Autistas de Marabá realizou para dezenas de crianças que participam da associação uma oficina sensorial de alimentos. O objetivo é proporcionar aos pequenos uma experiência com as texturas e sabores que estes alimentos oferecem. O trabalho aqui é muito desafiador, é a faculdade de Nanguera participando justamente com o AMA e nós trouxemos acadêmicos de nutrição justamente para ter esse contato com as crianças de seletividade. E hoje a gente está fazendo essa oficina através da alimentação, através de teste sensorial, fazer com que a criança sinta o gostinho da fruta, dos alimentos. Nós estamos hoje, como é tão importante de saber que no tratamento do autismo não é só, entre aspas, mas terapias, também a questão do acompanhamento da criança de forma nutricional é muito importante. A AMA vem desenvolvendo um trabalho de anos em Marabá e por ser uma instituição filantrópica, conta com ajuda e disponibilidade de amigos e também de alguns profissionais que doam do seu tempo para ajudar e auxiliar as crianças dentro da associação. Fazemos parte desde o início da criação da AMA e assim, é um trabalho delicado, é um trabalho, eu costumo dizer que é de formiguinha, a gente vai cada dia galgando um espacinho melhor e o que nós sempre priorizamos é o acompanhamento dos familiares, acima de tudo, de orientação, que o diagnóstico é muito dolorido quando os pais recebem o diagnóstico e não sabem quem procurar. Os pais dessas crianças têm uma enorme gratidão pelo trabalho desenvolvido, o que tem levado esperança e desenvolvimento para os pequenos. Na oficina, eles experimentavam e conheciam os alimentos, seus sabores e texturas e é claro que com muita diversão. Graças a Deus elas acolheram super bem meu filho, ele não falava nada quando ele chegou aqui, ele nada mesmo, não falava, não interagia. Graças a Deus, depois que ele começou o tratamento aqui, ele está interagindo bem, já está falando bem, não fala muito bem assim. A associação está nas redes sociais e os pais que identificarem em seus filhos qualquer diferença no comportamento pode estar entrando em contato com a AMA de Marabá. A gente está no Instagram, ama.marabá, nós estamos também no Facebook, nós estamos com o nosso canal Amatv, também você procure no YouTube Amatv, que eu também estou dando informação lá a nível de autismo aqui no Pará, aqui em Marabá, nós estamos aqui presentes. Só é importante frisar que nós somos uma instituição, não filantrópica, mas somos uma instituição nacional. Nós estamos presentes em vários estados do Brasil, com força maior no Piauí e em São Paulo, em Brasília também. Em vários estados do Brasil nós estamos presentes. A AMA tem uma história dentro do autismo no Brasil, que agora em agosto nós vamos estar completando 40 anos de trabalho pelo autismo no Brasil. Tchau!